Fala pessoal, tudo bem com vocês? Taze Matric, nesse vídeo eu quero te ensinar como você pode mudar o atalho da sua tela de bloqueio Você sabe que na tela de bloqueio aqui do Samsung Galaxy A10s Há dois atalhos, um leva para o telefone e o outro para a câmera Eu vou te ensinar nesse vídeo como você pode estar mudando e colocando outros aplicativos Até mesmo aí alterando ele, certo? Como você pode fazer isso é bem simples Você vai acessar primeiro as suas configurações Acessando elas aqui você vai estar acessando a opção de tela de bloqueio Acessando a opção de tela de bloqueio você vai descer até encontrar a opção de atalhos Você pode estar desativando, mas no caso a gente quer estar alterando Então não está clicando uma vez Clicando uma vez tem aqui atalho esquerdo e atalho direito Você pode clicar, o atalho esquerdo está aí com o telefone E você pode estar colocando outro aplicativo Vamos supor que você crie seu navegador Vou colocar aqui o Chrome E o atalho direito eu já vou estar colocando aqui Deixa eu ver Vou colocar por exemplo o YouTube Colocando os dois eu posso estar saindo E quando desligar e ligar o aparelho novamente Você pode ver que aqui eu posso estar acessando o Chrome Certo? Enquanto o outro Eu vou estar acessando o YouTube Olha que interessante Você consegue desenvolver atalhos que vai estar ajudando você aí, certo? Então você pode fazer esse processo aí Eu espero ter ajudado Você já está melhorando aí Até o próximo vídeo Valeu e fui E o primeiro vídeo